Os dias quentes estão voltando com tudo e o reflexo disso, Lucas, é o aumento na procura por ar-condicionado, que a gente já viu aí nos últimos dias. Exatamente lá em Cascavel, a procura é tanta que já acabou o estoque lá do produto e a chegada de novos equipamentos está prevista só para o ano que vem. O ar da casa do Jefferson deu defeito. Ele levou para a manutenção, mas com as altas temperaturas não teve paciência de esperar e comprou logo um novo. Ele não estava gelando mais, acho que deu problema no compressor dele, aí a gente já trocou, optou por trocar que sai mais em conta e o ar mais econômico também. O cliente que deixar para a última hora precisa estar ciente de que vai ter que esperar. O Celso é representante e também presta serviços de manutenção e instalação. Se em períodos normais o cliente da empresa dele precisa esperar cerca de 15 dias, com a chegada do fim de ano, a média varia de 25 até 30 dias. Quando chove, a gente posterga a data desse cliente que não dá para fazer com chuva e daí antecipa algum trabalho que dá para fazer com chuva. E esse tempo para instalação e manutenção é prejudicado por dois fatores. O primeiro deles, com o calor, aumenta a procura. Mas o principal, a seca no Rio Amazonas, que atrapalha a chegada dos navios grandes, cargueiros até o Brasil e automaticamente faz faltar o produto. Nas lojas o produto também já está em falta. Nesta aqui ainda tem poucas unidades que foram pedidas com antecedência. A previsão de chegada de estoque é só para o ano que vem. Se as pessoas não se apressarem vai acabar tendo falta mesmo, né? Porque as nossas compras estão previstas a chegar só a partir de janeiro do ano que vem. Será que as crianças entendem todas essas mudanças abruptas que a gente tem visto aí no tempo nos últimos dias? No RN Entrevista dessa semana eu conversei com o... Até a próxima.